Vem com o Jimmy Souza, é pra tocar no paredão Eu me envolvi com a brogueira, logo me arrependi Ela fez trabalho pra madeira não subir Ela fez trabalho pra madeira não subir Eu disse porra, caralho, puta que pariu Ela esqueceu que eu tinha um remédio Eu disse porra, caralho, puta que pariu Ela esqueceu que eu tinha um remédio É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha Olha, olha a tadala É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha Olha, olha a tadala Eu me envolvi com uma drogueira, logo me arrependi Ela fez trabalho pra madeira não subir Eu disse porra, caralho, puta que pariu Ela esqueceu que eu tinha um remédio Eu disse porra, caralho, puta que pariu Ela esqueceu que eu tinha um remédio É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha Olha, olha, a tadala É tomar, a madeira não falha É tomar, a madeira não falha Toma, a madeira não falha, olha, olha a tadala